Olá, meu nome é Fernando e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o projeto Voadores. Já vivencio as experiências da projeção astral há 16 anos e acredito que esse trabalho terá muito sucesso em mostrar a todos aquilo que de mais importante existe por detrás desse fenômeno, que são as pessoas. Tenho aprendido muito nesses anos e fico muito grato de poder compartilhar um pouco dessa história com vocês. Hoje são muitos aqueles que já viveram a experiência da viagem astral e acredito que o principal motivo dessa busca é o autoconhecimento. O mundo é muito mais do que podemos enxergar e convido você a fazer parte desse time e descobrir que a realidade vai muito além daquilo que podemos enxergar. Um grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.